Música Olá, vamos começar agora o programa Folha Esportes E para começar, para abrir o nosso programa Estamos entrevistando hoje o presidente do Rio de Janeiro O bispo do grupo, Anderson Sobrego Anderson, seja bem-vindo Como é que você está? Tudo bem? Tranquilo? É isso aí, Gilson Prazer estar aqui com você Ele é pessoal, responsável por esse programa dos internautas Da Folha, uma satisfação enorme E é o bienio 2009-2010 Para o qual eu fui eleito Estamos aí, à frente do clube Há um ano e quatro meses E graças a Deus as coisas estão acontecendo Na melhor maneira possível Dentro das expectativas Dos planos e projetos que foram traçados Certo, você está, então, há um ano e quatro meses À frente do clube Nesse período você fez grande mudança Graças a Deus, eu volto a repetir Foi ofertado grandes possibilidades E eu, à frente da administração Junto com toda a diretoria Encampamos várias possibilidades Que foram apresentadas E não corremos de nenhum desafio Pelo contrário Encarnamos, por exemplo, o ano passado O Festival de Chocolate Que é um evento de grande relevância Não apenas municipal Mas regional Diria até estadual Porque faz parte do calendário estadual De projetos turísticos E para o clube Na história do clube Eu acho que Nesse sentido O número de pessoas Que visitaram as dependências Do Rio Grande do Futebol Clube Foi um dos maiores eventos Que já ocorreram Ao longo desses 99 anos Que completam Nesse mês de julho Além disso Tivemos parcerias Com a própria Prefeitura Municipal No esporte Criou-se, inclusive, um tema Primeiro crise Em termos de esporte Algumas modalidades específicas Começaram a ser Trabalhadas Para professores Em nossas dependências Principalmente modalidades De artes marciárias Teve o boxe Teve o maitai Enfim, teve algumas capoeiras E o próprio futsal também Que teve no começo Dessa parceria Esse entrosamento Enfim, nós tivemos Diversas situações Que foram Ao longo do 2009 Conquistadas Como, por exemplo, o teatro Era uma coisa que Foi colocada a possibilidade Através de empresas privadas E a gente abraçou Essa oportunidade Tivemos lá Vitorredo Atores globais Com peças teatrais De grande renome Que fizeram lá Analista de Bagé Seu filho gay Se não me engano Era esse o tema Mas que trouxe muita Um público muito interessante Então, culturalmente Jovem crescimento Culturalmente Nós abraçamos também O espaço Não só esportivo Porque ele é futebol clube Na Ribeirão Luiz Futebol clube Mas a parte cultural A parte social Engajamos vários projetos Em parceria Com a própria Prefeitura Sinto, novamente Eu creio assim O clube Na minha visão É de grande relevância E importância Não somente Para os associados Ele se faz E tem que se fazer De tal maneira Que ele seja importante Para a comunidade Ribeirão Luiz Então, nesse sentido A diretoria Atual A diretoria Abriu as portas Do Ribeirão Luiz Futebol clube E tivemos Efeitos sociais Áreas culturais Esportivas Em parceria Ou enfim Projetos de nós mesmos Do clube Tocanos Mas tenho certeza Que nesse sentido O clube ganhou muito E hoje A gente sente Na cidade Que o clube Está comentado Está sendo comentado Está sendo falado Está sendo discutido Em função de A vontade De o pessoal De se tornar sócio A vontade De fazer eventos Aumentou Aumentou Esse ano Tivemos um grande evento Que foi o show Do Leonardo Quer dizer Mobilizou Em função De tudo Que está acontecendo Criou-se Expectativas E a visão Dos empresários Da potencial Que tem o clube Isso é um resgate No passado Já teve isso? Imagino que sim Claro que eu não conheço A história detalhadamente E cada administração Deve ter tido O seu perfil De atuação Obviamente Mas por exemplo Na década de 70 Eu sei que houve Por exemplo O show do Roberto Carlos Depois Ao longo desses 30 E poucos anos Para 40 Não se houve mais Quer dizer Shows de grande relevância No salão social O Leonardo Que teve Semana retrasada Passada Quer dizer Conseguiu trazer aqui Mil pessoas Que puderam estar Tendo uma dinâmica De um show diferente Aos modos Que acontecem Sobre a época Então A gente vai fazer Uma pausa agora De alguns instantes E já voltamos De comentar Sobre os outros projetos Os outros trabalhos Que o Anderson Vem fazendo Na frente do povo Só um instante O jornal mais lido Da cidade Também investe Em sua frota De veículos Para distribuição Circulando 3 vezes Por semana Totaliza 180 mil Exemplares ao mês Isso faz da Folha Um dos principais Jornais da região Do grande ABC Estamos de volta aqui Com o Anderson Greco No nosso Folha Esporte E vamos continuar Falando sobre o clube O mandato dele E os projetos E parcerias Que vocês vêm desenvolvendo Com o clube Bom, vocês estão Às portas De completar 100 anos Centenário Esse ano Esse ano tem o aniversário De 99 Não pode ser esquecido Quais são os planos Para isso? Vários Diversos E planos Que realmente Nos deixam Bastante orgulhosos E satisfeitos Com as perspectivas E projetos Para o futuro Para o caminhar Não é só para hoje Para o amanhã Ou seja É uma visão Para o futuro Para a frente Que vai Desde o momento Que eu assumir o mandato Eu sempre tive O seguinte discurso O clube precisa passar urgentemente Para um processo De modernização E ver a adequação Do seu espaço Então aproveitando Até essa data simbólica De muita importância E relevância Que são os 100 anos Do Rio de Janeiro Principal Clube Nós trabalhamos No seguinte sentido Apresentar Um projeto De arquitetor Onde estaria Envolvendo Não apenas A parte esportiva Que era o primeiro pensamento A parte do campo A pista Mas Criou-se A motivação De apresentar Um projeto Para todo o Rio Do Futebol Clube Então isso vai estar Envolvendo Diversos setores Que o objetivo maior É o que? Deixar ele mais atraente De forma que Você conquiste A juventude Hoje Retorne para o clube Participe além Das modalidades Esportivas E tudo aquilo Que a gente tem Ofertando Mas participe De outras situações Como por exemplo Ter um ponto de encontro Com uma praça Modernizada Repaginada Com paisagismo Com um ambiente Mais aconchegante Não só A juventude A família Os avós Os filhos Que possam estar Tendo o Rio Com referência Com um ponto de encontro Gostoso Então esse projeto Paisagístico Arquitetônico Que foi apresentado Já pela diretoria Administrativa do clube Posteriormente Nós levaremos Agora esse projeto Do conselho Para estar Em sendo aprovado Apresentando Para toda Toda associada E para a comunidade De Rio Ofinense Onde nosso plano De ação Seria Entre eles Uma entrevista Coletiva Para estar Apresentando Para a comunidade De Rio Ofinense Esse novo projeto Então ele vai estar Beneficiando Vários pontos Do clube Por exemplo Eu até posso adiantar Nesse projeto Já existe Nas laterais Do campo Um espaço Que está vado Onde deveria Uma ceda Que vai estar Limitando O campo Separando Da pista Você vai ter Aquele projeto De estar Utilizando Mesmo tendo Partidas de futebol Quem é adepto Ao Pedestranismo A maratona A corrida A caminhada Vai poder estar Intensando Esse ponto Muito atentamente Então São coisas Que fazem com que O clube esteja Movimentado A todo instante A toda hora A todo momento Em várias Frentes Vários setores Seja futebol Seja O condicionamento físico Seja Enfim Todas as modalidades Então Ali a gente está Pensando seriamente Em ter Para a juventude Uma pista de skate Onde você Pega Um dos avanços Na outra lateral Poderia estar sendo Feito um campo Diminuto Mas com Umas outras atrações Que estão sendo Definidas Isso a gente vai estar Pensando Mas muda também A parte arquitetônica De fachadas Você não vê Desmoldança A pessoa vai esperar Um Você vai ter Mudanças estruturais Não seriam Seriam mudanças Mais arquitetônicas Visuais Já voltamos Com uma questão Outro grande Diferencial da Folha É estar onde A população Pede Jornalistas E repórteres Saem às ruas Vão aos bairros Ouvir as reclamações Dos moradores Acompanham de perto Os fatos policiais E políticos E ainda interagem Com seus leitores Através do site E da Folha